Sabe Raquel, Boneco Ken Braia, vai acontecer agora a segunda gravação do DVD da banda Bala Inglês, a banda do cantor Boneco Ken. Essa banda é o Cindy, o Zez Barbie e os outros Boneco Ken ficam com ciúme dos vocalistas da banda Bala Inglês. Vai acontecer agora a segunda gravação do segundo DVD da banda de Barbie e Boneco Ken, banda Bala Inglês. Já vai começar de Itapurá, Hollywood, na cidade de Iléus. Reviterixa. Coneco. Todo mundo canta Uh, é isso aí, Cidade de Leos Convivo pra vocês Boa noite Boa noite Aberturas DVD Com vocês Banda Bala Inglês Saque Sufonista Fernando Mindiola Guitarrista Rodrigo Recladista Boneco quem? Henrique Vocalista Carlos Baralino Batman Dançarina Marcia Dançarina Barbie Valentina Dançarino Derek E Leos Com vocês Tenho a honra de trazer o palco O Gileos Banda Bala Inglês Quem gosta de festa? Eu! Então aguenta aí Banda Bala Inglês Gravação do seu segundo DVD É um prazer, Carlos Pode deixar, senhor Que essa cidade maravilhosa Receba a Carlos com muito carinho Vamos ouvir o sucesso do Carlos? Pode deixar, senhor Prefeito Que eu vou mandar ver Manda ver Boa sorte Essa gravação do meu segundo DVD Ao vivo com vocês Banda Bala Inglês Vai se apaixonar Vamos, banda Vamos! Povo dessa cidade de Leos Joga a mãozinha pra cima Vamos todo mundo Joga a mãozinha pra cima E canta comigo Joga a mãozinha pra cima Difícil demais Difícil demais Se amar assim A minha timidez Tem que ter o fim Tá ficando bonito Preciso perder O medo de falar Tá gostando? Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É mais uma loucura Uma obsessão 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 Se você não traz Vez na minha vida Vou trazer você De volta Pra minha vida Perto dos meus olhos No meu coração É isso aí Banda Bala Inglês São vocês E Leos Eu te amo É difícil te dizer Toda noite Quando eu durmo Meus sonhos É você Eu te amo E é paixão Que não tem fim Trocaria Tudo pelo Beijo Só para ter você De volta Perto de mim Tá ficando bonito Vamos, gente Sucesso Banda Bala Inglês Vivo Vai se apaixonar Sou eu Carlos Falando de amor Mais sucesso Tá chegando É isso Sucesso Banda Bala Inglês Você fala E reclama Que ele não te nota Não Quando você Faz o cabelo Ele não repara Sua aparência Você fala Quando você se maquia Você pergunta Ele se tá bonita E ele não tá Nem aí Tá assistindo Ou seriado Ou futebol Mas é só eu Que te noto Toda vez que você Pergunta Você tá bonita Eu falo sim Você está Toda vez que você Do carinho E do carinho Sou eu Que não vai esquecer E aquele babaca Já esqueceu de novo Sou eu que faço Amor com você A noite Sou eu que dá A vida se precisa Se ele percebe Que eu sou Seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Toda bala Engreio Sou eu Vivo Para se apaixonar Minhas baralinas Ele nunca te nota Quando você tá bonita Você já se decepcionou Com ele Mais uma vez Deixa aquele babaca Vem correndo Com meus braços Garota Eu te prometo Que não vou Te decepcionar Não Sou eu Que faz Amor com você A noite É isso aí Sou eu Que dá A vida se Preciso Se ele Perceber Que eu Sou seu Grande amor Que você fala Pra ele Ele é ele Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que faço Amor com você A noite Sou eu Que dá A vida se Preciso Se ele Perceber Que eu sou Seu Grande amor Sou eu Sou eu Aê É pra se Apaixonar E Leos Todo mundo De Leos Joga a mão Pra cima Na palma da mão Que gostou Faz barulho Uhul Uhul Mais sucesso Chegando E Leos Joga a mão Pra cima Que canta Comigo Dá um beijo Na boca O que é isso Manda bala Inglês Pra se Apaixonar Essa É mais um Sucesso Beijar Sua boca É minha Aventura E jogar Nos meus Pés Sexofonista Beijar Tua boca É minha Aventura E o meu Sentimento É jogar Nos seus Pés Beijar Tua boca Perder Anocência Beijar Tua boca Me atirar E me Ofender Por isso Que as vezes Eu fico Dizendo Que é contigo Mas na verdade É eu Porque tô sempre Nos seus Pés Porque as vezes Você não Me percura E me deixa Somente Eu ficar Igual Cachorrinho Já tô Cansado De ser Seu Brinquedinho Seu Brinquedinho Seu Brinquedinho Vem a garota Decide Ficar Comigo Ou não São vocês Maldito O tempo Que se Acaba E eu Estou Contigo Maldito Maldito E Léus Sempre Estás Maldito Vem que Se Discude Tudo Te Preciso Ela só Me percura Quando Tem Necessidade Ela só Me percura Quando Tem Necessidade De Ficar Com Carlos Gostosão Que Banda Bala Inglês Gravação Do CDVD E Léus Jogar Mão Pra cima Galera Tchau Galera De Léus É Tão Bonito Beijo Tua 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 Boca Perder Inocência O Garou O O Carnaval Carnaval Salvador Lembra Disso Banda Bala Inglês Vai Meus Músicos Canta Comigo Léus Ela Foi Embora Meu Eu O Amor Dela Chorou Ela Foi Embora O Amor Dela Chorou Ela Foi Embora Eu Chorei Mesmo Ela Foi Nas As As De Um Passarinho De Um Beija Flor Ela Foi Nas As De Passarinho De Um Beija Flor O Tic 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 Do Coração Dela Anas Será Tic 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 Do Coração Dela Anas Será Timbalada Semente De Novo Dia Timbalada Semente De Novo Flor Timbalada Semente Do Novo Dia Eu Quero Te Namorar Amor Eu Quero Te Namorar Amor Eu Quero Te Namorar É Isso Aí Amor Eu Quero Te Namorar Amor É Isso Aí Mamães Canta Assim Carnaval Canta Aí O É Isso Que Eu Vou Amor Só Me Chamar Que Eu Vou Que Eu Vou Banda Bala Inglês Meus Músicos Abraço Pro Prefeito Dessa Cidade Leos Na palma Da mão Tchau Tchau Tá ficando Bonito É Carnaval Sou Eu Carlos Mais Sucesso Tá Chegando Aê Banda Bala Inglês Eu Vivo Para Você Música Nova Falando De Amor É Carlos É Carlos Carlos E Léus Joga Todo Mundo Com Amor Zé Pra Cima Ela Foi Embora Me Deixou Na Solidão Na Solidão E Feriu Demais O Meu Coração O Meu Coração Eu Só Penso Todo Dia Nessa Garota As Mágoas Nunca Vai Passar Vai Demorar Pra Meu Coração Sacre Três A Eu Quero Ela Eu Quero Ela Eu Quero Ela Eu Quero A Daniela Quero A Daniela Vem Minha Sereia Você Com Esse Olhar Azul Imagino Como É Lindo Da Cor Do Céu Azul Vem A Sereia Minha Sereia Minha Sereia Eu Quero Amar Eu Quero Amar Ô Daniela Minha E Capixinho E Todo Mundo Dançando Seu Gentinho E Remexo Pra Cá E Remexo Pra Levanto A Camisa E Vem Daniela Meu Amor Vote Pra Mim Porque Me Deixou Banda Bala Inglês Ao Vivo Pra Você Falando De Amor Ela Foi Embora Mago Meu Coração Mago Meu Coração Meu Coração Vai Demorar Demais Passa Catrizar Eu Só Penso Nela Na Daniela Com Aqueles Olhos Azul Lindo Azul Parecendo Uma cor Do céu Azul Eu Eu Penso Na Daniela E Na Daniela Volta Para Mim Eu Quero Arrochar Eu Quero Rebolar E E Seus Braços Daniela Quero Estar No Meu Corpo E Quase No Eu Só Penso Nela É A Daniela E A Daniela Rebola Ai Mombacim Mãe Leos Tchau Tchau Daniela Banda Bala Inglês Falando De Amor Mais Sucesso Tá Chegando Uh Para Vocês Eu Sonhei Com Um Anjo Que Que É Essa Música Eu Então Vou Cantar Para Vocês Toca Sonho DJ Aí Músicos É Essa Música Nova Do Meu DVD Tá Nesse DVD Novo Para Vocês Se Para Me Guiar Se Esse Vai Quando Acaba O Amor Quando Acaba O Amor Será Que Eu Devo Esquecer Ela Porque Ela Vai Um Dia Ela Vai Dia Um Dia Vai Voltar Será Que O Amor Se Acabou Um Anjo Vem Me Buscar O Seu Amor O Seu Amor Suave Como Um Vento Traz Esse Seu Garmento Que Vai Faz Voar Amor Não Faça Mais Covarde Não Diga Que Eu Sou Covarde Porque Me Feitiçou Para Sempre O Anjo Vem Me Beijar Vamos Quando Acaba Amor Tá Bonito Será Que Eu Vou Superar Isso Porque Vocês Vão O Dia Vão Matar Com Seus Garotos O Anjo Vem Me Beijar O Anjo Vem Me Beijar E Léo Está Bonito O Anjo Vem Me Beijar O Anjo Vem Me Beijar Senhor Me Beijar O Anjo Vem Me Feitiçar Seu Amor Suave Como Vento Traz Esse Jogamento Traz Esse Jogamento Que Me Faz Suar O Anjo Vem Sinto Mais Cor Vem Estou Com A Coragem Que Já Me Fez Só Para Sempre O Anjo Vem Me Beijar Amo Vocês Te Amo Mais Sucesso Está Chegando Agora Outra Música Falando De Amor Banda Bala Inglês Joga A mãozinha Para Cima Bonito Que Isso Ei Mamãe Eu Lá Eu Lá Naquele Bar Naquele Bar Quando Meus Amigos Fala Que Eu Sou Covarde Eu Sou Covarde Eu Não Sou Eu Porque Eu Fiz Aquilo Tudo Para Merecer Essa Forma De Covarde Eu Falo Que Eu Não Sou Covarde Por Caso Da Isabela Me Deixou Assim Todo Desprezado Com Corpo Arranhado Sofrendo Por Amor Não Por Amor Possigo Mais Dormir Só Comer Água De Noite De Dia Tola Sofrendo De Amor Sofrendo De Amor Mas Isabela Me Deixou E Meus Amigos Fala Que Eu Sou Covarde Banda Balengre Sou Vivo Pra Se Apaixonar Tô Lá No Bar Tô Lá No Bar Todo Mundo Fala Que Eu Sou Covarde Eu Sou Covarde Isabela Me Deixou E Eu Com Corpo Arranhado Tô Rependido De Ficar Com Ciúme Eu Sou Louco Apaixonado Só Que Ela Não Agüento Mais O Meu Ciúme Arranhou Minha Cara E Jogou Minhas Roupas Pela Janela E Eu Fiquei Comendo Água No Bar Notiteira Sem Parar Eu Não Sou Covarde Eu Não Sou Covarde Eu Já Falei Um Como Estou Sofrendo Que É Covarde Que Sofre Por Amor Quer Dizer Que Todos Homens Que Sofre Por Amor É Um Covarde Isabela Volta Pra mim A Rocha Aneixo Mais Sucesso Chegando Agora Canta Você E A Gatinha Vê Cegando O Swing Do Povão Mexendo Bem Gostoso Com É Patrão Ao Chão E A Galera Se Agita Quando A Gente Granta Se Cuda Banda Deu Break Meu Patrão Vai Fazer O Que Popo Piri Popo Piri A Mamãe Dança Popo Piri Popo Piri A Mamãe Dança Popo Piri Popo Piri O Popo 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 Piri As Meninas Vão Enlouquecer Popo Piri Popo Piri Popo Mamãe Dança Popo Piri Papai E As Novinhas Vão Gostar Popo Piri Requebra Ordinário Requebra Requebra O Carlos Ordinário Popo Piri Popo Piri Popo Piri Vai Vai E Vai E Vai Uh 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 Eita É ruim Uh Uh Vai Popo Piri Popo Piri E A gatinha Vai chegando No swing Do povo Mexendo Vê gostoso Carlos Como é Xão Xão E a galera Cresce Egito E as mamãe Também Assim Quando a banda Deu break O patrão Faz o que Popo Piri Popo Piri Todo mundo Faz assim Valeu Que gostou Mais palmas Pro patrão Ué Lombada Patrão Mandou tocar Uma lambandinha Para vocês Banda Valengres E aí Ao vivo E o Leos Joga o bom Pra cima Uh 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 Todo mundo Vai 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 Essa música Todo mundo Conhece Eu sou Uh 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 Essa lambadinha Todo mundo Vai dançar Oh Oh E essa lambadinha Todo mundo Vai dançar É da cidade Barbeolândia As meninas Vai rebolar Vai rebolar E essa lambadinha Só o Carlos Pode fazer E vem minha gatinha Eu vou te enlouquecer Vem a sanhadinha Dançar com o Carlos Lambadinha Eu sou gostosão Vou mexer com a minha Vizinha Eu quero minha vizinha Ai Eu quero minha vizinha Ela dançar comigo Ela não se arrependeu Vai ficar toda molhadinha Tome manhinha Tome manhinha Vai mexer com o Carlos E ficar toda Tudo molinha Toma manhinha Manhinha Toma manhinha E o cara Tá ali dançando Ah Toma manhinha Deixa eu uma olhadinha Ai Leus Toma manhinha Toma manhinha Quero ver Toma manhinha Toma manhinha Ai Leus Toma manhinha Isso aí Valeu Banda falar inglês Toma manhinha E o Carlos Vai dançar lá Mexer Dança molinha Vou enlouquecer Eu quero minha vizinha Ela sai com o Carlos Não vai se arrepender O Carlos vai deixar toda molhadinha Ai manhinha Ai manhinha Ai manhinha E valeu Mais sucesso chegando Ai pra vocês Carlos Ao vivo Amor Canta comigo Olho no espelho Contra minha gatinha Tudo azul Tudo azul Brilha como a cor do mar Como a cor do mar Doce como o mel da flor Mais sucesso chegando Mais sucesso chegando Mais sucesso chegando Agora minha vez Quando te falo Que vou te desligar Na cara O telefone Você pede perdão Mas eu não vou estar com ela Não Ela me magoou Ela com aquele jeitinho meigo Foi conquistando Meu coração Meu coração Meu coração Pede pra perdoar Só que às vezes Eu volto atrás Não vou perdoar Essa garota Não Eu não vou perdoar Não Eu não vou te perdoar Porque você fez comigo É uma cachorragem Porque você magoou Meu coração Uhul Você é aquela menina Que disse gatinha Meniguizinha Mentira Você perdi tudo Para conquistar Para conquistar meu coração Só traço Eira bandida Eu não te perdoo Não Banda bala Em inglês Henrique Enrique Cantando pra vocês Trecadista Henrique Pra se apaixonar Vai Guarileu Guarileu Você pediu pra eu te perdoar Gatinha Mas eu não te perdoar Mas eu não te perdoar Não te perdoar Não Você magoou Meu coração Não te perdoar 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 Valeu Os aplausos Ei Vai patrão Banda bala Inglês Uhul Viva o pá Pra vocês E Leos Joga a mão pra cima Eu bebo Eu mato Até fico perseguindo A pessoa errada Eu saio Pego outra garota Piscina Que é você O mal que eu erro Eu fiz tudo errado Eu peguei A pessoa errada Mas me enganei E agora tô pagando Por causa Por causa daquela pessoa Eu agora eu traí Peguei pessoa errada Agora Eu não quero voltar Com a ex não Ai minha delicinha Minha delicinha Ai minha delicinha Então volte pra vida minha E dê aquela Reboladinha Aquela quebradinha Que você tinha Aquela mexidinha E a reboladinha Que você tinha Danada Delicinha Banda bala inglês Banda bala inglês Uh 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 Tá bonito Leos Valeu Valeu Fui Até a próxima Se Deus quiser Tchau Vou dançar Colombia 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 Esse Colombia Desci Colombia Esse Colombia Valeu Obrigado Prefeito De Leos De nada E o povo As meninas De Leos O que é isso Até a próxima Se Deus quiser Nos permitir Valeu Tchau 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 Até a próxima Se Deus quiser A banda bala inglês Para vocês Aplausos Para o músico Fernando Saxofonista Os aplausos Para o Rodrigo O guitarrista Os aplausos Para o tecladista Henrique Domei Saim E para o vocalista Eu Carlos E para o Baralino Dereck Dançarina Valentina Dançarina Márcia E Batman Obrigado Povo de Leos Fui Fico com Deus Assim que Deus quiser Até a próxima Se Deus quiser